No vídeo de hoje você vai conhecer a melhor forma de iniciar no YouTube sem precisar criar vídeos e sem precisar aparecer. Vamos utilizar uma ferramenta de inteligência artificial especializada na criação de vídeos virais. Oceano interior existe profundamente sob nossas costas. Tudo que você vai precisar fazer é utilizar a ferramenta, colocar a sua ideia de vídeo e com poucos cliques você já teria o seu vídeo pronto para começar a publicar. Cada amanhecer traz uma nova oportunidade de lutar e vencer. A boa notícia é que você pode também ganhar dinheiro com esses vídeos no YouTube e pode publicar esses vídeos também nas suas redes sociais, como por exemplo, TikTok ou Instagram. Em 1972, o voo 571 da Força Aérea Uruguaia desapareceu nos antes. O que aconteceu nesse trágico e surpreendente acidente? Os sobreviventes enfrentaram temperaturas extremas, falta de comida e um dilema moral devastador. Ei pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mari e estou aqui para te ajudar com a criação do seu conteúdo. E caso você queira aprender muito mais comigo, estarei deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do meu treinamento completo. Lá eu te ensino passo a passo, clique a clique, tudo o que você precisa para começar a ganhar dinheiro com o seu canal no YouTube. E caso você tenha alguma dúvida, basta me chamar lá no Instagram. Na ferramenta Clipwise.ai você consegue fazer vídeos virais incríveis e com poucos cliques. Essa ferramenta foi atualizada, tá? Eles melhoraram o layout, trouxeram novas vozes, trouxeram novas músicas, implementaram avatares, enfim. E hoje eu vou te mostrar como você pode criar vídeos incríveis utilizando esta IA. E outra boa notícia que eu trago aqui para você é que eu consegui com o pessoal da Clipwise um desconto caso você queira contratar os planos desta ferramenta. É só você digitar esse cupom daqui e conseguir o seu desconto de 15% off. E para começar esta ferramenta, tudo o que você vai fazer é clicar aqui neste botãozinho, tá? Faz o seu login com sua conta do Google e aqui neste layout você consegue construir com poucos cliques o seu vídeo. E uma das primeiras novidades que eu quero te mostrar da Clipwise é que eles implementaram também novos temas. Agora você também consegue criar vídeos estilo dark, totalmente escuro. Eles colocaram também aqui um tipo de 3D, Pixar, estilo Disney, animação. Colocaram uma categoria específica para documentários, histórias em quadrinhos. Enfim, essa parte aqui dos temas foi atualizada e você consegue aqui escolher qualquer tema para montar o seu conteúdo. Por exemplo, você quer criar um vídeo motivacional. Inclusive, os vídeos motivacionais ganham muitas visualizações tanto aqui no YouTube como nas redes sociais. Mas utilizar esse tema dark para você criar vídeos desse estilo ficaria bem legal. Mas supondo que você quer criar aí um vídeo de animação infantil ou até mesmo um vídeo adulto, porém, utilizando uma animação 3D, Pixar. Existe agora um tema específico para esse tipo de conteúdo. Isso eu achei bem legal da ferramenta. Hoje eu vou escolher aqui o estilo documentário para a gente ver como é que vai ficar esse vídeo. Então, eu seleciono aqui esse estilo. Posso agora clicar no X e retornar aqui para essa parte do prompt. Perceba que quando você clica aqui para ver todos os temas e você seleciona, por exemplo, esse tema daqui e fecha essa janela, ele vai aparecer selecionado aqui para você. Então, selecionamos aqui novamente o estilo documentário. Clicamos no X e agora vamos para essas configurações. É um vídeo em português? Ou um vídeo em inglês? Em espanhol? Bom, você tem aqui outras opções de idioma também. Inclusive, você pode agora viralizar em qualquer idioma, utilizando essa ferramenta de inteligência artificial, porque ela vai criar um vídeo no idioma que você escolher. E agora você pode criar, por exemplo, canais na gringa, canais aí em inglês, em espanhol. Não se limita ao português, tá? Vamos deixar aqui de exemplo o português. E agora aqui você pode selecionar a duração do seu vídeo. Eu gosto de fazer vídeos curtinhos. Quem me segue lá no Instagram sabe. A maioria dos meus vídeos por lá são bem curtinhos. Eu vou manter aqui esse padrão de vídeos bem curtinhos. E agora eu vou colocar aqui um prompt. O prompt que eu vou colocar hoje aqui é um vídeo documentário sobre um acidente aéreo. Estou pedindo também uma narrativa incrível e rápida. Não sei como vai ficar. Vamos descobrir juntos como ele vai criar esse vídeo daqui. E para isso, vamos clicar agora no botãozinho para gerar. E olha só essa grande novidade daqui. Primeiro que a Clipwise atualizou aqui o layout, tá? Agora você consegue visualizar aqui as cenas que serão criadas. E você consegue diretamente aqui nessa parte personalizar essas cenas. Mas você também consegue agora escolher um avatar para deixar nesse vídeo narrando a voz que você vai escolher também aqui. Caso você não curta aqui os avatares, então você deixa selecionado aqui essa primeira opção. Onde não haverá avatar falando aí no seu vídeo, tá? Como eu quero criar um vídeo com todas as funções, eu vou escolher um avatar para a gente ver como é que fica nesse vídeo, tá? Então vou deixar esse avatar daqui. E agora vamos escolher uma voz. E essas vozes daqui também foram atualizadas. Inclusive tem uma voz que eu achei incrível, que é a voz do Diogo. Ela é super real. Ela é bem humanizada mesmo. E olha só, eu vou dar um play aqui nessa voz para você ver como ela vai ficar no seu vídeo. Rugas deveriam apenas indicar onde sorrisos já estiveram. Além dessa voz, temos essa voz daqui. A repetição de líderes políticos em poção de pedra. Habitando dois corpos. Se você acha que pode ou há... A felicidade reside não em posses. Apenas confia em si mesmo. Então você saberá como viver. Ok, são exemplos aí de vozes bem realistas que você pode escolher. Eu vou deixar para esse vídeo a voz do Diogo. Como disse, gostei muito dessa voz daqui. E agora antes de clicar em Next, você pode baixar e dar uma olhada aqui no vídeo. Como eu pedi um vídeo bem curtinho, ele criou aqui três cenas, tá? Mas você pode aqui adicionar uma nova cena. Inclusive, você pode adicionar ou continuar com o script. E trazer uma imagem que você tenha gerado, por exemplo, em outra ferramenta de IA. Caso contrário, é só deletar essa cena, tá? E manter as cenas daqui. Outra coisa que você pode fazer nessas cenas é, por exemplo, pedir para a IA gerar novamente uma imagem. Ou seja, ah, você não curtiu aqui essa imagem que ela fez para essa primeira cena? Você tem a opção de clicar aqui para ela fazer novamente essa imagem. Ou subir uma imagem que você tenha aí guardado. Ou que você tenha feito bem específica para esse vídeo. Em outra ferramenta de IA, geradora de imagem, por exemplo. Eu vou deixar o vídeo assim padrão, feito pela Clip Wise. E vou clicar agora em Next. Essa parte daqui também foi atualizada. Porque agora eu consigo escolher aqui as músicas. São músicas bem legais. E também consigo agora escolher o volume dessa música. Muita gente se queixava do volume da música. Que não tinha essa opção de baixar o volume. Ela ficava bem alta e confundia um pouquinho a narrativa. A narrativa ficava baixa. Não ficava tão legal. Agora você pode escolher o volume da sua música. E isso eu achei bem legal aqui na Clip Wise. Automaticamente, a IA vai recomendar uma música para você. Por exemplo, aqui a IA está recomendando essa música. Vamos dar um play? Mas caso você não curta, você pode clicar aqui para ver todas as músicas. E aqui ela vai te mostrar várias músicas legais para você deixar de fundo nesse vídeo. Caso você não curta essas músicas, você pode trazer a sua própria música, tá? Mas vamos escolher aqui rapidamente juntos uma música. Vamos deixar essa música, né? E agora podemos aqui ter uma preview do vídeo para a gente ver como ele está ficando. Uma noite fatídica. Um avião sobrevoa uma floresta escura. Relâmpagos iluminam o céu. Olha só que legal esse vídeo está ficando. Colocamos aqui o nosso avatar. E ele está agora falando, né? A narrativa está narrando o nosso vídeo. Mas ainda conseguimos fazer outras personalizações aqui no nosso vídeo. Nessa parte daqui, a gente pode escolher o tipo de letra que vamos deixar no nosso vídeo. E também a cor. Por exemplo, eu vou agora trocar aqui essa letra. Uma noite fatídica. Um avião sobrevoa uma floresta escura. E perceba que aqui a nossa legenda já foi trocada. Outra atualização bem legal que eu curti demais aqui na Clipwise foram os vídeos overlays. Isso daqui não existia. E agora, olha só, com um clique, você consegue personalizar aqui o fundo do vídeo. Uma noite fatídica. Um avião sobrevoa uma floresta escura. Relâmpagos iluminam. Você pode, inclusive, aqui clicar em todos. Eu acredito que eles vão adicionar aí outros overlays. Mas aqui você consegue. Eu vou colocar, por exemplo, essas bolinhas. Uma noite fatídica. Um avião sobrevoa uma floresta escura. Ficaria bem legal. Você tem aqui esses quadrinhos que estão muito de moda nos vídeos hoje em dia. E tem outras opções aqui também para escolher. Mas, caso você não curta, você também tem a opção de subir o seu próprio overlay. Isso daqui eu achei também bem legal. Beleza. Temos aqui o nosso vídeo. Uma noite fatídica. Concluído. Um avião sobrevoa uma floresta escura. Relâmpagos iluminam. Agora é só clicar em Next. A inteligência artificial vai demorar aí de 2 a 5 minutos para criar o seu vídeo. E depois você vai poder baixar ele para começar a publicar. E enquanto aguardamos aqui a renderização do vídeo, aproveita para compartilhar esse vídeo com um amigo. De deixar um like. De me deixar um comentário. Isso já é muito importante para mim. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo por aqui. E olha só. Temos já o vídeo finalizado. É só clicar aqui para fazer o download do vídeo. Aguardamos alguns segundos. E também temos a opção aqui de editar alguma coisa desse vídeo que não tenha ficado legal. E o resultado final desse vídeo é esse daqui. Uma noite fatídica, um avião sobrevoa uma floresta escura. Relâmpagos iluminam o céu, pronunciando uma tragédia devastadora que está prestes a ocorrer. O impacto ecoa na floresta. Equipes de resgate lutam contra o tempo, enfrentando a devastação. O mistério sobrevivente começa a se desenrolar. Entre as cinzas, uma vida renasce. Um sobrevivente emerge. Não apenas para contar a história, mas para inspirar todos com sua coragem inabalável. Eu espero muito que você tenha gostado do conteúdo de hoje. A gente se vê numa próxima. Tchau!